Encerrou neste domingo, após quatro dias de festa, a Expo Videira 2024. O evento, que aconteceu entre os dias 29 de fevereiro e 3 de março, celebrou também os 80 anos de Videira. Com uma programação repleta de atrações para todas as idades, a Expo Videira contou com entretenimento, vários shows locais e regionais, oportunidades de negócios, conhecimento, gastronomia e diversão para toda a família. As equipes das emissoras da RBV Rádios e do Portal RBV fizeram uma cobertura completa do evento, contando todos os detalhes da festa através do rádio, do portal e das redes sociais. O presidente da CCO, Fabiano Marafon, fez um apanhado geral de como transcorreu o evento em termos de organização. Estamos aqui com um saldo totalmente positivo, vendo a nossa última Videira de 2022 agora para 2024. Pequenas mudanças que a gente fez, tanto no trânsito, quanto na parte de segurança, quanto na logística aqui do público. Mas tivemos desde quinta-feira aí um grande público prestigiando aqui na CERBRF tudo que a gente preparou aí nesses 80 anos do município de Videira. Na parte de segurança não tivemos mais nenhum caso grave, até porque a gente aumentou também não só o efetivo das forças de segurança, como também toda a parte da segurança privada aqui do nosso evento. Logística, a parte de limpeza, a parte de manutenção, só algumas coisas normais que acontecem num grande evento como esse, que com certeza superou e muito o dos últimos anos que a gente fez. O trabalho continua aí então nos próximos dias, estaremos aí fazendo a desmontagem de toda a feira, então é uma logística inversa agora. O trânsito volta tudo ao normal, como todos já estavam acostumados, mas a gente continua aqui no Parque da CERBRF para desmontar todos os estandes dos nossos expositores, toda a estrutura que foi usada aí para gerenciar a parte da alimentação, a parte de shows aí. Nos próximos cinco dias, pelo menos, estaremos ainda aqui no parque para deixar tudo organizado. A Expo Connect, com muito conhecimento e o concurso de cosplay, foi outro ponto alto da Expo Videira 2024, como comenta Ana Paula Scalçavara, gestora do Centro de Inovação. Estamos muito felizes, 2024, mais uma vez, a Connect vem aí para coroar dentro da Expo Videira, com as instituições, com as startups do Centro de Inovação, trazendo que cada uma tem de melhor dentro das suas entidades, e, principalmente, encerrando a Expo Connect com o concurso de cosplay, que foi, literalmente, mais uma vez, um sucesso com recorde de inscrições. A feira multissetorial apresentou o que há de melhor em produtos e serviços com a participação de 58 expositores externos e 118 espaços internos. Simon Zimmermann, um dos expositores, destaca o sucesso da feira para os expositores. Já é a quinta, sexta vez que eu venho para a Expo, independente se seja a Expo Videira, e, mais uma vez, com um sucesso inigualável às outras, só sucesso. A importância de uma feira dessa aqui, você vir para uma feira dessa aqui, pensando regionalmente, cidades próximas, é mostrar o trabalho, é mostrar o que você tem e as pessoas lembrar que você existe no mercado hoje. E, assim, falando da Expo Videira 2024, trabalho cumprido com total sucesso, que nem eu brinquei, podia ter acabado ontem, já foi muito bom, e ainda nem acabou. Então, assim, eu só tenho a agradecer, e eu só agradeço ao cliente, ao amigo, que veio prestigiar nós aqui nessa feira, que veio nos 20 anos da Simo Motos, com os 80 anos de videira, tudo foi uma festa. E parece que o presente eu ganhei, e ganhei com todo louvor, então isso eu fico muito feliz. E espero que aconteça muitas mais vezes, a cada dois anos, para não ficar tão cansativo, mas, assim, total, 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 100%. Os outros meses, parece que você continua na feira. É uma coisa engraçada falar isso, mas parece que você continua na feira. Realmente, o reflexo é muito grande de uma feira que nem essa. Porque a prefeitura, com a organização toda, fazer uma feira, que você não cobre a entrada, isso justifica um pouco do nosso trabalho aqui dentro, com as vendas que a gente faz. Porque se você fosse cobrar uma entrada hoje, muita gente não iria vir. A formalização de negócios e o compartilhamento de ideias e oportunidades é outro reflexo da Expo Videira para os expositores, explica a vice-reitora da UNOESC Videira, Carla Fabiana Casella. A feira multissetorial, a Expo Videira, é de extrema importância para uma instituição de ensino como a UNOESC, que é uma universidade que nasceu aqui na nossa cidade e que forma centenas de pessoas que atendem toda essa região, Santa Catarina e o Brasil. A feira nos traz a oportunidade de mostrar, além do nosso trabalho educacional, que vem desde a educação infantil até a Universidade da Terceira Idade, a formação ao longo da vida, também as soluções do UNOESC. Então, o que é isso? A gente pode apresentar aqui na feira, para toda a comunidade empresarial, as pessoas que se interessaram por vir nos visitar, a oportunidade de levar a UNOESC para dentro da sua empresa, também com vários serviços e soluções empresariais. O prefeito de Videira, Dorival Borga, lembra que a Expo Videira 2024 foi especial por comemorar os 80 anos do município e destaca que o evento chamou a atenção de autoridades de todo o estado de Santa Catarina. Mais uma vez, entregamos um evento do tamanho de Videira. E é claro que esse ano foi um evento diferente, 80 anos do nosso município de Videira. E a resposta está aí, onde nós tivemos os nossos expositores dando um show. E realmente o público presente, muita participação, pessoas de outros municípios, de outras regiões aqui do estado de Santa Catarina. E tivemos realmente um evento muito, muito bom. Estou muito feliz em poder entregar essa quarta edição dentro da nossa gestão, quarta edição da Expo Videira, com sucesso. Muito importante aqui reforçar que nós não tivemos nenhuma ocorrência de segurança. Isso mostra o pessoal, que é o povo. A população vem participar com o espírito festivo. E aqui vieram realmente trazendo sua família, crianças, idosos, pessoas de todas as idades. E vieram realmente aqui comemorar esses nossos 80 anos. Ainda vamos apurar todos os negócios realizados. Nós temos a certeza que foram realizados muitos negócios, que esse é um grande objetivo também. Dar visibilidade ao que nós temos aqui na nossa região. Que esses eventos continuem nas próximas gestões. Porque realmente foi muito prestigiado. Nós tivemos aqui todos os prefeitos da região, deputados, nosso governador. E a gente realmente vê a dimensão que isso tomou. Eu lembro que quando nós assumimos, era em torno de 30 mil pessoas que participavam da Expo Videira. E agora nos entregamos na ordem de 140, 150 mil pessoas. Então vejam o quanto cresceu. Isso precisa continuar. Esses são eventos que não podem faltar dentro do município como Videira. Então o nosso desejo é que, assim como nós fizemos, que outras administrações continuem dando realmente esse enfoque, essa atenção para eventos dessa forma. dando oportunidade a todos participarem. Sem ficar cobrando bilheteria, de início, lá no portão. Dar realmente essa liberdade de participação. E a oportunidade de vir confraternizar, porque é sempre o aniversário do município de Videira. E esse ano foi especial. 80 anos com chave de ouro. De uma história que foi feita por muitas pessoas.